O meu xará Silvio Grimaldo já está conosco de novo, vamos lá. Silvio, eu queria tratar agora de uma outra importante capital brasileira, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que, enfim, o Estado, não só a capital, viu seus grandes governantes, os últimos governantes todos serem presos e a lista é gigantesca. Agora, o que a gente tem é o ex-prefeito Eduardo Paes liderando a corrida e uma segunda posição mais ou menos embolada com o atual prefeito Marcelo Crivella e também a Marta Rocha e também, mais uma vez, o fiasco do PT no Rio de Janeiro com a Benedita da Silva. Qual é a tua avaliação sobre esse importante colégio eleitoral? Bom, o Rio de Janeiro sempre é complicado, né, Silvio? A gente já começa por aí, né? Falando dessa crise das lideranças, que até o Rubens estava comentando, para o PT colocar a Benedita. A senhora Benedita está com quantos anos? 90? Sabe a coisa que ela tem? Já a candidata antiga, né, tem uma rejeição muito grande no Estado do Rio de Janeiro e o que me impressiona é como as esquerdas não conseguem renovar os quadros ali, né? Que me parece, aliás, ser o mesmo problema em São Paulo. E eu acho muito curioso, né? Porque o Rio de Janeiro é, como você falou, um grande centro eleitoral e é muito provável que o prefeito não se reeleja. E como eu estava falando antes, é muito baixa a taxa de não reeleição de prefeito lá no Brasil. Normalmente, o prefeito que ele tem a máquina, ele acaba, ele já sai com a preferência dos eleitores, ele já sai na frente das intenções de voto e é muito difícil perder uma reeleição. E o Crivella vai conseguir essa façanha. Agora, mas o que me chama a atenção é que o Crivella, ele é o candidato do presidente da República, tá? Embora não tenha sido, assim, uma campanha trabalhada, né? Como o próprio Rubens falou, o prefeito, o presidente não tem partido. Então, isso torna o trabalho das eleições muito mais complicado, né? Organizar campanhas, etc. Porque você não tem diretório, às vezes o presidente não pode influenciar diretamente em uma ou outra campanha. Então, tem esse problema, ele é o candidato do presidente da República, mas não é muito lá oficialmente. E quando eu vi o Bolsonaro falando do apoio dele ao Crivella, eu até achei engraçado e avisado. Porque ele falou assim, ó, é o meu candidato, mas você pode votar no qual você quiser. Então, é um apoio, assim, muito, quase pedindo desculpa, né? Agora, o que isso representa? Isso quer dizer o seguinte, toda aquela, voltando ao assunto, né? Toda aquela renovação política que foi desejada, mais do que de fato executada, em 2018, naquele processo que vem desde 2013, a gente começa a ver agora que ela não se realizou. E há uma crise das lideranças políticas no Brasil. Tanto as regionais quanto as nacionais. As regionais porque elas não conseguem se firmar. E as nacionais porque elas não conseguem transferir votos, nem dirigir o... As intenções de voto, né? Dirigir o cenário, dirigir a política. Outra coisa que eu acho curiosa, também no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, e isso é geral, né? É que os deputados e até os membros do governo, do executivo, trabalharam muito pouco na campanha. Você não vê deputados indo para a base, ajudando os candidatos a vereador, os prefeitos, né? Subirem em palanque, participando em carreatas, fazendo vídeo, etc. Então, tem uma participação, também, muito baixa dessas lideranças eleitas, né? No cenário federal, junto da sua base. É um abandono. Por exemplo, tem deputados muito bem votados aí em São Paulo, né? Ligados ao governo que agora estão nos Estados Unidos, na reta final da campanha, e resolveram viajar para o exterior e abandonaram a base. Então, assim, é uma... Está havendo uma coisa que eu fui surpreso no Brasil, que é uma associação completa entre as eleições municipais e o cenário nacional. Essa interação entre os políticos dos vários níveis de poder. É verdade. Até por conta do adiamento do próprio calendário eleitoral, em função da pandemia, né? Eu acho que, realmente, é uma eleição muito atípica.